O trabalho que nós fazemos é um trabalho técnico. A única coisa que eu faço é ser o porta-voz do trabalho técnico de vocês. E de vez em quando, não é muito comum, eu dou alguns pequenos palpites. Não é isso, Erdo? Alguns pequenos palpites. Ou os pequenos palpites. Não é isso, Wanderson? E é muito difícil, num momento em que estão todos com os nervos à flor da pele, pelos mais diferentes motivos, em que as reações são todas muito extremadas. É muito difícil trabalhar nesse sistema, onde a gente não sabe ao certo como que vai ser o próximo dia, a próxima semana. A gente não sabe se o comportamento da doença nos trópicos, no nosso meio, vai se comportar igual se comporta nos outros países. Nos cobram perguntas, cenários, perspectivas, respostas para perguntas que nós nos fazemos diariamente. Nós não temos, nem somos, não temos a menor pretensão de sermos os donos da verdade aqui dentro. Somos os donos das dúvidas. E procuramos as respostas nos consensos, às vezes muito complexos, para as posições que temos que fazer. Sabemos da nossa responsabilidade. Aqui não tem ninguém que não tenha uma longa rodagem dentro do sistema de saúde. Quis o destino que a melhor equipe técnica pudesse ter sido formada nesse intervalo de tempo. Nós somos o espelho daqueles que estão lá nas unidades de saúde. Desde a unidade básica de saúde do nosso menor município, a todos os hospitais brasileiros, tanto públicos quanto privados. Nós somos aqui e procuramos ser aqui a voz da ciência. Nós procuramos as sociedades de especialidades e o Conselho Federal de Medicina para fazer protocolos, para adotar drogas, adotar estratégias. Nós abrimos o Ministério da Saúde para todos os outros ministérios. Ministério da Economia, Ministério da Integração Nacional, Controladoria Geral da União, são todos convidados a virem para dentro do Ministério para ampliar. Trabalhamos o tempo todo com transparência nos números, nas discussões e nas tomadas de decisões. Não temos nenhum receio da crítica. A crítica construtiva, ela enobrece e nos faz rever e dar passos à frente. Gostamos da crítica construtiva. O que nós temos muita dificuldade é quando, em determinadas situações, por determinadas impressões, as críticas não vêm no sentido de construir, mas que vêm para trazer dificuldade no ambiente de trabalho. E isso eu não preciso traduzir. Vocês todos sabem que tem sido uma constante o Ministério da Saúde adotar uma determinada linha, adotar uma determinada situação e termos muitas vezes que voltar, fazer determinados contrapontos para podermos reorganizar a equipe que fica numa sensação de angústia. Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Agradeço, muitos vieram em solidariedade. Se você sair, vamos sair juntos. Aquela história toda. Gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas. Até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. é o Covid-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona paciente. Eu não vou abandonar. Agora, as condições de trabalho para os médicos precisam ser para todos. Eu vou tentar trazer as melhores condições para vocês na ponta. E a única coisa que a gente está pedindo é que nós tenhamos o melhor ambiente para trabalhar aqui dentro do Ministério da Saúde. Entendo que a reunião foi muito produtiva, foi uma reunião muito boa. Acho que o governo se reposiciona no sentido de ter mais união, de ter mais foco, de todos unidos em direção a esse problema. Espero que a equipe do Ministério da Saúde, que já descansou muito hoje, achei que ficaram muito pouco sem trabalhar. Então, agora, nós vamos terminar essa coletiva, nós vamos voltar lá para o quinto andar, vamos retomar os serviços que temos que retomar, temos que saber se essa China vai normalizar o abastecimento, temos que saber se os parâmetros internacionais de mercado vão nos dar alguma segurança. hoje soube que lá na coletiva que vocês fizeram, vocês apresentaram as questões de movimentações, isso é algo que vem sendo discutido aqui no Ministério da Saúde há muito tempo. Não, não é questão de ser plano, não. São as definições, os marcos. Eu sempre coloquei que nós temos condicionantes. Enquanto não tivermos regularização de estoque, de EPI, enquanto não tivermos uma previsibilidade de colocação de respiradores, de ventiladores, enquanto não tivermos as condições de mudarmos as recomendações, nós reforçamos que devem ser seguidas as orientações dos senhores governadores do Estado. Nós demos alguns parâmetros. Esses parâmetros vão sendo gradativamente incorporados. A sociedade precisa entender que a movimentação social é tudo o que esse vírus, que é o nosso inimigo, quer. Essa movimentação vai levar para as camadas mais frágeis da nossa sociedade e mais numerosas, para os moradores de rua, vão levar para as comunidades, para as favelas, vai levar para as grandes concentrações urbanas, mas vida é vida. Não tem nenhuma pessoa que chegue que não será atendida pelos serviços médicos. Eles precisam ter condições de fazer esse atendimento. Nós não estamos preparados nas nossas grandes metrópoles. Ainda temos muito o que fazer, já estamos muito melhor do que estávamos. Cobram do Ministério da Saúde que se crie. Crie leitos nos hotéis e retire as pessoas das favelas. As favelas são numerosas, as favelas são históricas. Além de serem de muita complexidade, é onde as pessoas se identificam como a sua casa e elas têm todo o direito de saber aonde que elas querem viver. Nós temos um histórico de negligência com o transporte público no nosso país e cobram da saúde uma solução para o transporte. Nós temos um histórico de falta de saneamento básico nesse país e cobram da saúde. Como é que vamos tirar as pessoas para que elas não se contaminem? Como se quiséssemos falar faça-se a luz e a luz se fez. Então nós não estamos falando somente do vírus da doença individual. Nós estamos falando de uma situação que atacou o sistema de saúde mundial. Se hoje a gente está preocupado com máscara porque a China não está produzindo, eu não sei como vai ser daqui 45 dias a questão dos insumos que a Índia tem que produzir e liberar para o mundo se nós vamos ter os medicamentos de uso contínuo. Eu não sei como vai ser a regularização dos estoques que a gente está comprando e não sabe quando e como vai receber. Às vezes a pessoa tem que entregar amanhã, o último dia ela só avisa que ela não conseguiu e a gente se frustra. O momento é de cautela, proteção aos nossos idosos, às nossas famílias. o momento é de distanciamento social. Isso que vocês passaram nessas duas semanas isso não é quarentena, isso não é lockdown. Quarentena e lockdown é muito mais duro que isso. Nós estamos numa fase de fazer distanciamento social. O Wanderson colocou isso tudo pormenorizado. A pessoa pode sim fazer uma caminhada, pode sair um pouco ao ar livre, não precisa ficar trancada, mas não pode aglomerar. O Gabardo é ultramaratonista, eu autorizei ele a dar umas corridinhas, mas não pode querer fazer uma corrida com um grupo de atletas todos juntos. E eu, no mais, vocês do Ministério da Saúde que saíram dos seus setores e ficaram aqui me esperando para fazer choro, fazer canto de dividida, para bater panela, vocês vão todos trabalhar, que é o que vocês deveriam estar fazendo enquanto eu estava lá. não é para parar enquanto eu não falar que é para parar. Aqui nós entramos juntos, nós estamos juntos e quando eu deixar o Ministério, nós vamos colaborar muito para qualquer equipe que aqui venha, mas nós vamos sair juntos do Ministério da Saúde, essa equipe toda que está aqui. Então, estamos aí à disposição da sociedade brasileira para trabalhar. Me levaram, depois da reunião lá, me levaram numa sala com dois médicos que queriam fazer um protocolo de droxicloroquina por decreto. Eu disse a eles que é super bem-vindo, que os estudos são ótimos, é um anestesista e uma imunologista que lá estava. E que eles devem se reportar a você e que eles devem, na sociedade brasileira de imunologia e na sociedade brasileira de anestesia, já que são os dois dessa área, colocar e fazer o debate entre os seus pares, chegando a um consenso entre os seus pares, o Conselho Federal de Medicina e nós aqui no Ministério, a gente entra, a gente tem feito isso constantemente, tudo que chega. Hoje chegou Ivermectina, o pessoal do campo aí estão falando que Ivomec é bom para essa situação. Ivomec é um antieumíntico que a gente dá para gado, para ficar com o pelo bem liso e tal. Então, nós não sabemos matar carrapato, nós não sabemos, mas tem lá o indício, então isso agora vai para um estudo. Se for bom, nos trataremos com Ivomec. Mas primeiro precisa saber se é bom. Primeiro precisa saber indícios, há indícios, a tese é boa? É boa. Mas primeiro convença os pares técnicos. E aí vamos fazer pela ciência. Ciência. Não vamos perder o foco. Ciência, disciplina, planejamento, foco, ciência, disciplina, planejamento, foco. Não perca esses barulhos que vêm ao lado. Fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, esquece, eles estão aqui do lado. É apesar dos pesares, foco aqui. Então, foi isso que eu disse para eles. Vão discutir lá e se trouxerem e tiver um consenso, a gente não tem problema nenhum, a gente adota como a postura do Ministério da Saúde. Nós podemos dizer que nós estamos todos aqui comprometidos com o máximo de trabalho, lavouro, lavouro, lavouro. Nós vamos tocar isso daqui com o máximo de denodo, com o máximo de esforço. A equipe está bem, eu acho que hoje foi um dia emocionalmente muito duro para todos. eles me viram hoje um pouco mais apreensivo do que os outros dias porque eu falei puxa vida, era uma coisa tão importante para fazermos, mas eu sei a equipe que eu tenho, eu sei como é que a gente vai poder trabalhar e vamos tocar em frente. Como um velho boiadeiro tocando a boiada, em estrada eu sou. Um abraço para o meu amigo Almir Sater. da minha terra. Faço aqui mais uma última chamada. Faculdades de medicina que abriram suas portas, que cobram mensalidades tão caras. O sexto ano e o quinto ano de medicina tem que estar dentro do hospital, o sexto ano é no internato. Quem parou a aula e mandou aluno para casa está errado. Ora, vamos ter um pouco mais de maturidade, nós não estamos falando de nós estamos falando de gente que tem como missão, como trabalho, a gente gosta de salvar a vida. Então, nós vamos fazer tudo para a gente ter todos os equipamentos e nós vamos lá para trabalhar. trabalhar.